Música 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 Como é que é pessoal? Aqui é o Silvestre e tivemos de volta com mais Spiderman Outro episódio eu... Deus sei... Mas entendi-me durante umas horas e é isto que acontece, meu Deus Como é que esta cidade não estava destruída Antes do Spiderman existir? Sério Ok A única coisa que me preocupa É o facto de eu não ter feito todas as minhas missões secundárias Será que depois posso fazer as missões secundárias enquanto estou aqui em baixo? Oh, é verdade Obviamente não sei, eu preciso de ajuda Vamos lá para este lugar que o reino vem Boa ideia, especialmente contigo lá dentro Otário Exatamente, o FIC me percebe O FIC me percebe Ele nunca me encontra, se você estiver perto de mim eu vou te matar O que? Tem que ter que sair daqui Eu posso ouvir ele no meu jardim O que aconteceu? Não sei o que... Eu vou ter uma porta Um deles Eu posso entrar Eu posso subir no meu quarto Uau, sério ranta Se eu não sobreviver alguém que alimente o meu gato Uau, prioridades, meu Prioridades Ok Oh Ah não, pera, aquele é o amigo que há Ok Estamos aqui... não Ah não, pera, há uma audio evidence Temos de colecionar esta audio evidence Temos provas para levar toda a gente a tribunal Mas este é o nosso amigo Que é o da... Da Gwen De quem nós ainda não ouvimos nada De quem nós ainda não ouvimos nada Portanto... Oh, está aqui Uau, difícil Gwen! Peter! Obrigado a Deus que você está bem Você não respondeu as minhas mensagens E eu não sabia o que fazer Então eu vim aqui procurando-te Olha, eu odio este lugar E eu odio o Connors por o que ele fez Mas eu quero confiar em você Peter, o que aconteceu? É só uma desigualdade entre mim e um poderoso Que poderoso Que poderoso Que poderoso Você sabe como funciona Minhas poderosas estão perdidas O que? Como? Smythe me injetou com um coquetel nanobot Como um vírus mecânico Eu estou mechando, Gwen Eu posso sentir Não só minhas poderosas, mas... Onde está Connors? Eu olhei para o lado Este lugar está deserrado Tem mais para este lab do que você conhece, Miss Stacy Connors Você está bem Nós ainda podemos dar essa anidote Está pronto? Os robôs de Smite estão destruindo a cidade Está pronto Mas nós não podemos impedir-los sem a ajuda de Spider-Man E enquanto ele nunca vai admitir Pete não está em condição de ir em qualquer lugar Eu estaria dançando em apenas um minuto Este cura não é útil se ninguém está vivo para conseguir Então é isso Então é isso Depois de tudo que aconteceu Isso acontece com isso Eu disse Nunca nunca mais me engança Mas eu tenho que... Deus me ajuda O que você... Espera, o que é isso? Se eu puder voltar aqui Antes de tudo Eu ainda posso ter uma chance Não Me diga que isso não é o que eu acho, Connors Me diga que você não está pensando em se transformar Você não está vivendo Eu não estou vivendo Esse sonho de novo Você acha que eu quero? Mas quantas pessoas vão morrer se eu não Meu pai morreu, você matou Você está planejando isso todo o tempo Espere, Gwen O que outra escolha nós temos? Com Peter e sua condição O Lizardo é o único que é forte para parar de Smite Você não é um superhéroe Você é um monstro Eu não é um monstro Eu não sou um superhéroe Eu sou um cientista Eu sou um cientista Agora, escutem-me Tem uma janela de tempo Tem uma janela antes A janela do Lizardo A janela onde eu estou em controle Eu posso usar o poder do Lizardo Para derrotar os robôs E eu sinto que eu vou voltar Antes de que isso se transforme É a nossa única esperança Não A janela A janela Come on, Pete. Come on! Gwen... Easy, Pete. Relax. Man, I was out of it, huh? Literally, your heart stopped. It's lucky I found this thing. Hey, now. I'm supposed to be the one who saves lives around here. Connors! Where's Connors? He's the lizard now. We haven't been crushed by a giant robot, so I think he's helping us for now. He needs help. I gotta get up there. We need to stay right here. That's not gonna happen. But I feel better now than when I came here, somehow. Oh, why did I agree to this? I'm chocado. But I'm not sure how to say, well, I'm better. Oh, God. Put the city back. And if I can do it, what can I do? Can I do it as the previous missions? It's just that I can do it. Wow, 54. And if this would be my destiny. Without my web swing, there's no way I'm reaching that thing. We need a match, Spider-Man! Hey. Pete, I realized something when I revived you. It's gonna sound strange, but if you let the robots hit you with just enough electricity, it might fry the nanobots in your system. Uh, are you serious? You want your powers back, right? Try it! Spider-Man, kick his ass, all right? It's not gonna be easy. I, I lost my powers. What? Where are you going then? I made a promise. That's suicide. You sure you want to do this? Nope. Spider-Man, why won't you die? Destroy him! Stay away! I'm here to help. Bad idea. I already died once today. It ain't gonna happen again. Hide! Okay. Oh, que pare se, só precisamos ser eletrocutados até de 2mm da morte e vai correr tudo bem. Let's pull the plug on this thing. This is gonna be easy. Achas, achas mesmo durante um único segundo que vai ser fácil? Ah, okay, já peguei tudo a fazer. Os sistemas não respondem, porra! Você não me preventa de salvar esta cidade! Está a abrir a porta? Por que é que precisamos desta porta em particular aberta? Explica-me o teu plano outra vez mesmo, qual era a tua ideia ao viz para aqui? Além de tentar matar estes robôzinhos Eu devia mesmo ter trazido o outro fato Não entende? Eu quero salvá-los! 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 Eu não precisava de sua ajuda! Você pode regretá-lo! Tudo isto é uma cutscene gigante Ah, pode ser que são... não. Preciso mesmo destes robôzinhos antes Duj Duj Ah, porra! Duj Duj Carabuj Duj Preciso arranjar-se uns novos Rapidamente Ok, pode ser piu-piu-piu, não sei de onde é que aquele piu-piu-piu veio, mas... A partir de agora o meu som de porrada é piu-piu-piu-piu! Como é que é a episódio que ele se levou este último de volta com mais Spider-Man? No último episódio o jogo cresceu! Pense-me se desculpa por isso, completamente fora do meu controle! Mas, estamos exatamente no mesmo sítio e vamos simplesmente agora ajudar o Connors a abrir aqui a porta para eu... Oh, diabo! What? Não agora matei os robôs? Juro que matei os robôs para entrarmos logo no jogo mais pressa possível Matei seis robôs, muito especificamente, sendo muito especifico Muito especificamente sendo muito especifico Para vocês perceberem a seriedade da situação, eu estava a ser muito especificamente muito especifico Você entende-te? allgp! Não entende-te a importância, não mereces o ver Não, 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 não 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 não... Não tem nada de escodes e de merdas Porque não tem mas é... Ah? Eu tenho que parar vocês! Oh, não, não! Ah? 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 O jogo não me graças outra vez! O que é essas pernas? Você não vai sair dessa vez! Como você gosta deles, webs? Mas assim só estou a conseguir parar alguma das cenas. Hum, não vou perceber. Ah, webs traga, ok. Ai, Jesus, que violência! Jesus Christus! Ah, eu suponho que seja preciso pôr-me atrás dele, porque não está a dar opção para o webstrike outra vez, portanto. Ah, continuam. Ah, webstrike! Já, acho que é preciso mesmo atrás. Sem que a precisação dele também me deu um bocadinho, vamos também. Apenas! Oh, diabo! Oh, diabo! Vem lá, são os meus planos de ter a ajuda da Conners. Xis, manso com isso! Se acha que é verigoso brincar com laser, também nunca te ensinou. Xis, manso com isso, disse eu. Xis, manso com isso, disse eu! Eu tenho que lançar a minha dano-box. Não tens nada de fazer nada? Está sossegado então? Já está a ser pouco difícil lidar contigo? Como você gosta disso? Boa! Eu tenho trabalho para fazer! Vem aqui! Você pode parar isso, meu... Connors! Connors! É eu! É Peter! Connors! Ahahahah! Parece que você fez um novo amigo! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Vá fora, Spider-Man! Eu estou morto mesmo! Nunca, Alistair! Não! Sem meus robôs, eu não consigo salvar a cidade! Olhe por você! Essa é a sua ideia de salvar a cidade? Eles devem... Eles devem nos levar para... Mais mais... Mais melhor amanhã! Olhe sobre amanhã, Smythe! Você não pode vir! Oh meu Deus! Meu Deus, o que eu fiz? Agora é... Temos direito de ir a casa... Nem andar a passear um bocadinho... Pois viste? Ok... Infelizmente não há tweets novos... Como é que é pessoal? Infelizmente o episódio vai ficar por aqui. E como o jogo cresceu e eu tive de fazer o episódio, eu fiquei um bocadinho confuso em relação à duração do episódio. Mas logo vamos continuar a nossa aventura com o Spider-Man no próximo episódio. Fora isso, se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, ajuda a distribuição do vídeo e incentiva-me a continuar. Fora isso, até à próxima. Fiquem bem.